O Smeagol, né, véi? Que... que isso? É um ca... Que isso, mano? Que isso, Pedro? Que? É uma abelha? É uma... é uma Meg Home, mano! O cara fez uma abelha aqui, mano! Tá com o vergonha na base, velho! Ah, não, Spong! Ah, não, não! Ah, não, tá ficando 3B, mano! Ah, ficou legal! Não, vai! Um ok! É, um good! Good, good, good! Ah, ficou legal, ficou legal! É! Ah, não! Oh, pai! Não, olha de frente! Olha de frente! Nossa, calma! É uma lâmpada, véi! Ó, calma aí, eu vou te dar um pupão pra você! Não, não, para! Para, é legendário, velho! É legendário! Ô, meu cara! É um cachorro isso daqui, velho? Ah, cara, eu vou mesmo! Ai, mano, é incrível, velho! Não, não, não! Deu um ok, hein, velho! Mas só... Eu achei legal! Caramba! Que isso! Hein? Caraca! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Que isso! Pupi pra você! Mano, mereceu mais! O Jess! Tomou ok, velho! Ficou muito feio! P***! Música 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 Música